O 21º Congresso da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica acontecerá em São Paulo de 3 a 6 de junho. O presidente de nossa sociedade, Dr. Marcos Leão, incumbiu a comissão científica de preparar um congresso com uma programação ampla, profunda nos seus temas e voltado para o bem-estar do paciente obeso operado. Então, preparamos uma grade bastante extensa que vai acontecer durante três dias inteiros e durante o sábado pela manhã. O primeiro dia de congresso será uma quarta-feira, dia 3, e nesse dia teremos os cursos pré-congresso. Um curso pré-congresso de cirurgia robótica que vai abordar desde conceitos básicos até mostrar cirurgias realizadas por robô. Teremos o curso ABLS, que é um curso tradicional, endereçado para aqueles socorristas, então atendimento de urgência do paciente obeso operado. Teremos o curso de cirurgia segura, cujo mote é passar conceitos que evitem intercorrências intraoperatórias e que melhorem a evolução pós-operatória. E teremos também um curso nesse dia de pré-congresso muito interessante sobre gestão e novas tendências do mercado médico para o cirurgião bariátrico. Nesse dia já começa o Novas Fronteiras. Novas Fronteiras ele terá esse dia e o dia seguinte todinho onde nós abordaremos a cirurgia metabólica. Então, a doença metabólica, seus conceitos, tipos de cirurgia, seleção de pacientes, resultados pós-operatórios. Será uma programação bastante intensa nas novas fronteiras com palestrantes internacionais. No dia seguinte, na quinta-feira, nós teremos já os núcleos das coesas. Teremos o núcleo de saúde mental, saúde alimentar e saúde física e durante o dia todo estarão discutindo temas afeitos à sua especialidade. E a nossa plenária começa aí e se estende até a sexta-feira. Na plenária, nós discutiremos cirurgia revisional, tratamento de complicações, como evitá-las, discutiremos o que fazer com pacientes que apresentam alguma deficiência nutricional, pacientes que apresentam recidiva do peso e teremos já também os clássicos duelos de cirurgiões inseridos aí algumas palestras de convidados internacionais sobre temas diversos. No sábado, durante meio período, nós teremos uma sessão de vídeos editados sobre cirurgia revisional e uma sessão também que eu gosto muito dessa sessão, nós intitulamos Eu Quero Dar Essa Aula. Os congressistas serão convidados a apresentar uma aula ou um vídeo sobre algum tema que considerem relevante para a sociedade, os melhores trabalhos serão selecionados e apresentados. É um dia também de premiação dos melhores posters, vídeos e trabalhos apresentados e o sorteio dos prêmios. Na quinta e sexta, ocorrem os simpósios das empresas patrocinadoras. Teremos as nossas festas, são duas festas, uma de boas-vindas e a tradicionalíssima festa da sexta-feira que mostra o espírito fraternal da nossa sociedade, onde amizades novas são feitas e as amizades antigas são reforçadas. Na sexta-feira também, quero chamar a atenção para um novo programa que nós desenhamos, que é a União das Coesas com o Núcleo Médico, onde nós vamos mostrar a transdisciplinaridade do atendimento do paciente obeso, visando sim o seu bem-estar, os bons resultados e sua qualidade de vida. Esse congresso, tenho certeza, será um dos maiores congressos do mundo de cirurgia bariátrica. Agora, o sucesso dele depende da sua presença. Eu convido você a estar conosco nesse evento. Quero vê-lo em junho de 3 a 6. Muito obrigado e até lá! Tchau! 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 Tchau!